Segura Durval e Davi Segura meus amigos Arrumando as coisas em meu quarto fiquei muito triste Revirando os meus velhos papéis, o que foi que achei? Sua foto amarela esquecida estava jogada Num instante me vi na saudade e depressa peguei O passado já quase esquecido retornou no quarto E o retrato mostrou-me seu rosto quando eu chorei Alucinações de amor, as recordações de alguém Velhas lembranças que o tempo levou, mas não destruiu Se eu soubesse amor que hoje encontraria Teria queimado esse seu retrato quando você partir Eu pensava que já não lembrava a nossa desventura Que estivesse curado de tudo quanto já sofri Eu pensava que já não pensava em nosso romance Que você fosse apenas um caso dos que já vive Mas agora olhando o seu rosto sei que me enganei Você é o resumo de tudo que sonhei Você é o resumo de tudo que sonhei pra mim Alucinações de amor, as recordações de alguém Velhas lembranças que o tempo levou, mas não destruiu Se eu soubesse amor que hoje encontraria Teria queimado esse seu retrato quando você partir Ei, Guadão! Essa segunda sua me mata de gosto Parece que nós ensaiou Parece que nós ensaiou Me mata de gosto essa segunda sua, viu, João Rei?